Nove coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 18 anos e que mudariam completamente o rumo da minha vida, acelerariam minha carreira e se eu já conquistei um monte de coisa maneira, indo pra fora, Harvard, empresas, etc. Com essas coisas, se eu pudesse voltar ao passado e ensinar pra eu mesmo, meu, seria tudo muito mais rápido e fácil. A primeira delas, entender que você nunca vai agradar todo mundo e está tudo bem. Num mundo em que todo mundo tenta vestir máscaras, fingir perfeição, como se existisse um padrão de beleza, de tratamento, até mesmo de comunicação numa entrevista de emprego. Qual o seu maior defeito? Ser perfeccionista. Quem é autêntico, de verdade, se destaca. E quando você se destaca, você mostra aquilo que você tem de mais incrível, pontos fortes que você possui. E isso pode acabar fazendo algumas pessoas não gostarem de você. Eu demorei pra entender que a pessoa que quer agradar todo mundo, na verdade, ela não tem identidade própria e não tem coragem de ser ela mesma. Por isso, a chance dela conquistar qualquer coisa relevante na vida é baixíssima. Exige coragem de ser você. Segunda coisa, parar de ser escravo da necessidade de aceitação. Todos os jovens atuais passaram por uma troca geracional muito forte. Nossos pais tinham uma carreira meio pré-definida, era só fazer faculdade, ficar 40, 50 anos numa empresa, aposentar. E esse era o segredo do sucesso. Na nossa geração mudou, a gente já nasceu com internet, muitos de nós com celular, com computador e também com uma qualidade de vida superior ao dos nossos pais. Mais tecnologia, melhor saúde, segurança, condomínios. Nossos pais nos prendiam em casa, efeito. Pais helicópteros ficavam rodeando os filhos. Eles diziam que queriam dar pra gente tudo aquilo que eles não conquistaram. Pais projetando nos filhos expectativas altas. Qualquer coisa que a gente fazia um pouquinho fora, a gente levava chinelada. Ou até mesmo era repreendido, e isso fez com que a gente cada vez mais fosse reprimindo a nossa personalidade. Cada vez mais confundindo o respeito aos pais com necessidade de fazer tudo que o pai mandava. Esse mesmo efeito se repetia na nossa escola. Até mesmo pra ir pro banheiro a gente precisava levantar as mãos e pedir permissão pra um líder. Alguém que estava ali na frente pra fazer as nossas necessidades básicas. Até a hora de comer tinha um horário pré-definido. O perfil religioso também foi muito forte. Temos que ser bons samaritanos, dar tudo pro próximo. E quantos pais de família tiravam dos seus próprios filhos pra dar e doar pra instituições. E esses foram só alguns fatores que fizeram com que a gente tivesse uma alta necessidade de aceitação. Se você é uma pessoa que diz sim pra todo mundo, mesmo não querendo fazer e tem muita dificuldade de dizer não, você tem um pouco disso enraizado em você e você precisa superar isso o mais rápido possível. Outro efeito dessa troca geracional, pais, helicópteros, todo esse ecossistema, é que os jovens ficaram com medo excessivo de errar. Até porque se você errasse, você era punido pelos seus pais, você era punido na escola, você era punido na igreja. Criou-se um sistema que tentou te incentivar à perfeição e na prática isso só fez com que você travasse. E quando você tem esse medo excessivo de errar, você trava, você não tenta, você não consegue nem dar um passo. Você tem uma propensão a aceitar migalhas, a preferir ficar num lugar confortável, que ninguém vai te olhar do que arriscar e ter coragem de fazer algo diferente. Porque se você errar fazendo esse algo diferente, você pode levar xingos, você pode ser criticado e qualquer pedra numa pessoa que passou por tudo isso dói demais, porque durante toda a sua vida você foi condicionado a ser perfeito. O grande ponto aqui é que se você não agir, você nunca vai conquistar nada. Se você não tentar, nunca algo vai dar certo. Se você não se movimentar, você vai continuar os próximos anos da sua vida no mesmo lugar, com os mesmos amigos, o mesmo salário, a mesma condição financeira e etc. Quarta lição que eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Viva a sua vida. Eu sei, é mais fácil a gente ficar na rede social vivendo a vida das outras pessoas. Vendo o outro viajando, vendo a outra pessoa comemorando, a outra pessoa casando. Gotas de dopamina que o nosso cérebro vai dando pra gente. Parece que a gente nem precisa viver mais as coisas, é só observar o outro que já é suficiente. Você fica viciado nessas gotas ao invés de, de fato, mergulhar num oceano de oportunidades que você poderia estar conquistando. Num mundo tão conectado em que você tem acesso a qualquer coisa, às vezes ver um vídeo, uma série, jogar um jogo em que você é imerso dentro de uma situação, confunde muitas... Faz com que muitas pessoas se confundam e às vezes até troquem a vida real pela vida virtual. Parece que é mais fácil ver do que viver. Por isso, não caia na armadilha de terceirizar os seus sonhos, terceirizar suas responsabilidades, viver a vida do outro. Se preocupe com você, aonde você tá, aonde você quer chegar e qual que é o preço que você precisa pagar pra chegar até lá. Por isso, próximo ponto, você precisa sim estudar. Mas se aceita um outro, me falaram que faculdade não é mais relevante. Ah, mas outra pessoa falou que é só tomar banho gelado de madrugada que vai dar certo. Outra falou que eu posso largar tudo e correr atrás dos meus sonhos. Que pra ficar milionário é só comprar aquele curso que eu vou trabalhar 4 horas por mês e dá pra... Povos e polvas desse Brasil, eu sei que eu tô falando com pessoas inteligentes que têm um cérebro e que conseguem raciocinar. Não existe fórmula mágica, não tem segredo, tem que estudar. E quanto mais conhecimento você tiver aqui e conseguir utilizar esse conhecimento com a estratégia correta, se preparando do jeito certo, agindo com disciplina e etc. São vários fatores. Você vai conseguir realizar qualquer coisa que você quiser. Só não caia na armadilha de achar que você vai colher frutos de uma árvore que você nem plantou. Cria vergonha na cara, vai estudar, vai se desenvolver, faz mentoria, entra na faculdade, se dedica, se esforça, vai estagiar, vai trabalhar, desenvolva seus talentos, monta um plano pra você, continua caminhando todos os dias sem parar. Porque sucesso mágico só existe em filme da Disney e filme da Broadway. Sexto ponto, cuidado com as bolhas que você cria na sua mente. Às vezes a gente acaba se descolando tanto do mundo real que a gente começa a criar situações na nossa mente. E situações que nem são verídicas. Poxa, eu acho que tal pessoa pensa isso de mim. Caraca, não conquisto tal oportunidade por causa disso. Eu não vou aplicar pra isso porque eu tenho certeza que... Tudo fake news que o seu cérebro criou e o nosso cérebro está preparado a pegar todos os traumas que a gente teve na nossa vida e criar situações pra que a gente não cometa, não caia nesses traumas, não caia nessas situações dolorosas de novo. E muitas vezes você vai sim precisar enfrentar tudo isso que tá ali dentro de você. Fugir da realidade, criar um mundo na sua cabeça, uma bolha pra você sobreviver com a maior paz do mundo. Só vai te fazer mal. O mundo ele vai exigir que você se esforce, que você trabalhe, que você estude. Você vai errar, você vai levar pedrada, você vai precisar continuar caminhando, vai ter que ter maturidade. Vai ser difícil e mesmo assim você vai ter que continuar caminhando. Porque é assim que funciona o negócio mesmo. Qualquer bolsa de estudos do mundo, em Harvard, na Universidade de Tóquio, em Oxford, na Inglaterra, em alguma universidade no Brasil, você não vai passar só com a força do seu pensamento. E todas essas historinhas que você cria na sua mente pra justificar algumas coisas que você tem aí dentro, elas só te atrasam. Foque nos dados reais, naquilo que de fato acontece. Por isso que, mesmo existindo bolsas pra todas as classes sociais, pra todas as áreas, pra todas as idades, tem pessoas que preferem criar fake news na mente delas, falando Ah, eu não consigo, não tenho talento. Pra quem vem da minha condição, não tem. Tem que ter dinheiro, tem que ter nota, tem que ter... Não, não precisa de nada disso. Tem pra todo mundo. É um fato. E é em fatos que você precisa se grudar. Quanto mais rápido você aceitar isso, mais fácil vai ser pra você. Sétimo, você nunca vai conseguir ter tudo na vida. E em muitos momentos você vai ser colocado em situações em que você vai precisar decidir. Não dá pra ficar em cima do muro a vida inteira. Não tem como você conquistar nada se você ficar simplesmente caminhando, sobrevivendo, como um zumbi, sem decidir, sem interagir, sem se posicionar, sem viver. É como se você fosse um passarinho dentro de uma gaiola e alguém vai lá e abre a porta. Você tem duas opções. Continuar recebendo migalhas como alpiste, com uma certa segurança, porque nenhum gato vai poder entrar ali e te comer. E trancafiado dentro de um sistema. Ou sair, criar coragem pra voar, conquistar o mundo, ter a sua liberdade, fazer o que você quiser. Pare de ser um medroso. Comece a escolher, intencionalmente, cada coisa da sua vida que você quer hoje e o que você quer no futuro. Oitavo ponto. Você já poderia estar em Harvard, MIT, NASA, ONU, aonde você quisesse do mundo. Existem brasileiros mais jovens que você, com 12, 14, 18, 30, 50, 66 anos, com situações piores que a sua, com famílias menos estruturadas que a sua, com menos grana que você, com menos nota que você, que já conseguiram. Você não está lá porque você decidiu gastar o seu tão precioso tempo com inutilidades. Entra no celular e veja quantas horas você gastou em mídias sociais versus quantas horas você gastou lendo um livro, se preparando. Quantas séries você já assistiu. Quanto tempo você jogou fora, sendo que você poderia estar focando tudo isso pra conquistar qualquer coisa que você quisesse. Lá na frente, você vai se arrepender porque você não plantou o suficiente pra colher o que você desejava. Lá na frente, você vai se arrepender de ter trocado um sucesso incrível e todos os seus sonhos do futuro por prazeres momentâneos e irrelevantes que você tem escolhido hoje. Ponto 9. Ainda dá tempo. Você tem diversas pessoas à sua volta que estão acreditando em você. Sua família trabalha pra um caralho só pra você ter energia, internet, um teto pra dormir, comida e roupa lavada. Só isso é mais do que o necessário pra você conseguir ter a base pra realizar qualquer coisa. Você só precisa criar vergonha na cara, estudar, se esforçar, criar um cronograma pra você, sentar a bunda na cadeira e começar a focar de fato naquilo que é relevante. Parar de perder tempo, buscar conhecimento, criar uma estratégia pra você construir tudo o que você quer na sua vida. Se preparar. Você tem tudo pra dar certo, mas você precisa começar agora. Tudo que você tá plantando hoje, reflete no seu futuro. E quando você planta coisas fáceis, dormir demais, procrastinar, perder tempo, ficar fazendo inutilidades, trocando o futuro por prazeres momentâneos, a colheita é fracasso. E sempre que você escolhe o caminho difícil, estudar, se dedicar, se esforçar, dizer não, ser autêntico, se desenvolver, desbravar suas habilidades, escolher as coisas, tudo que a gente falou aqui, fruto é o sucesso. Pode demorar, mas vai dar certo. E uma lição extra que se eu pudesse voltar ao passado, eu diria pra eu mesmo, quando eu tinha menos de 18 anos, é... Confia. Você tem tudo pra dar certo. Imagina que a sua vida é como se fosse um livro de 100 páginas. E de repente você tá ali na página 15, na página 18. E você não consegue ver muito bem como que a história vai se desenrolar. Confia. De repente, vai ser na próxima página, que vai começar uma nova trama. E você vai começar a evoluir e ver um pouquinho mais do que a vida tem separada pra você. Não deixe essas poucas páginas que você já viveu definir o seu futuro. Você merece muito mais e tem potencial pra realizar tudo o que você quiser. Da onde você vem, não define o quão longe você pode chegar. As pessoas disseram que você não podia, ou que você não era bom, ou que você não tinha capacidade. Mas lá no fundo, você sabe, não existe impossível. E com o tanto que você plante, você vai conseguir colher. Dessas 10 lições, qual foi a que mais te impactou, a que você mais curtiu e por quê? Me conta aqui nos comentários. Se você quer continuar se preparando pra conquistar o mundo, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Um grande abraço do Sensei Tomoto. Até a próxima. Valeu!